Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo aqui no vosso message. Aqui quem está falando é o Fábio Alves e sou formador aqui do Cefomp Treinamentos, uma escola internacional que ministra a formação para manobradores de máquinas em obras. A nossa escola ministra a formação em diversos tipos de equipamentos, tais como esse que você pode observar aqui agora. Nós estamos em uma mini giratória em que o nosso formando está aprendendo na prática como trabalhar com esse equipamento. Nós estamos aqui agora também em cima de uma catechila, por favor vocês podem observar aqui. É uma escavadora giratória de 11 toneladas, onde nós também ministramos formação prática desse equipamento. E além desses equipamentos, nós ministramos também formação de retroescavadora, manipulador multifunções, grua de torre, caminhão-grua e também tem esses outros equipamentos aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. A mini retroescavadora, está bem? E também nós também ministramos formação do equipamento empilhadora, que é um dos equipamentos que muitas pessoas querem fazer a formação para poder trabalhar nos galpões, nos centros logísticos. Então aqui nós temos formação, não apenas teórica e prática. E qual é o objetivo de nós estarmos encaminhando esse vídeo para si? Exatamente para poder oferecer uma parceria em que nós estaremos fazendo um trabalho conjunto, em que a vossa escola de condução estará fazendo um trabalho de captação, onde as pessoas interessadas em querer fazer essa formação vão poder fazer essa formação, juntamente com a vossa escola de condução, em parceria com o Cefome Treinamentos, conforme você pode observar nas fotos e nos vídeos que estão sendo mostrados ao longo dessa gravação em que nós estamos mostrando para vocês. Então qual é a proposta? A proposta é exatamente oferecer um diferencial para a vossa escola de condução, onde você aceitando essa proposta, obviamente estará recebendo comissões bem generosas em relação às formações que vão ser aplicadas juntamente com o Cefome Treinamentos. Então fica aqui o meu agradecimento por você ter assistido esse vídeo e se me permite estarei encaminhando também um catálogo com todas as informações e o meu contato. Caso mantenha interesse, caso tenha interesse em fazer esse trabalho de parceria, vai ser um prazer estar servindo a vossa escola de condução, assim como nós estamos servindo várias escolas de condução também em Cabo Verde e também no Brasil e agora aqui em Portugal. Se o seu destino é ser um manobrador de máquinas em obras, o Cefome é o seu caminho e juntamente com a vossa escola de condução vai ser mais fácil ainda. Eu espero por você! Um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!